Motoristas que passam pela região central devem ficar atentos, tem mudança no trânsito. Então atenção, nós vamos agora conversar com o Micael Mello novamente, que ele vai trazer pra gente os detalhes, né? Micael, que alterações foram feitas aí na região pra ajudar os motoristas? Olha Sabrina, essa mudança aqui promete ajudar muitos motoristas. Pra gente explicar pra você de casa, é bastante simples. Essa mudança da mão inglesa aqui na rua Maceió. E é bem nesse trecho específico aqui que o pessoal da equipe de trânsito já fez a sinalização pros motoristas conseguirem fazer de uma maneira mais tranquila. Então é esse trecho aqui da rua Maceió entre a Dona Francisca e a rua Beira Rio. Porque antes, Sabrina, quem precisava, quem estava na Dona Francisca e precisava acessar a Beira Rio, tinha que fazer o retorno pela rua Blumenau. Então dava uma congestionada maior ali na Dona Francisca. Agora, com essa opção aqui da mão inglesa da rua Maceió, os motoristas podem fazer igual esse motorista fez agora. Você pode passar aqui, pode ir tranquilamente ali pra Beira Rio. Como você falou, como a gente vem destacando aqui, essa alteração que passou a valer essa semana vem pra ajudar o trânsito na Dona Francisca. E também imagino que na rua Blumenau, como muitas pessoas precisavam acessar pela rua Blumenau. Então, nesses dois sentidos tem essa opção. Então, a partir de agora, esse trecho específico da rua Maceió entre a Dona Francisca e a Beira Rio passa a circular em mão inglesa. Orientação bem importante para os motoristas. Tem os cones aqui sinalizando, tem a placa ali informando sobre a mão inglesa. Nos horários de pico, a ideia é que as equipes de trânsito também estejam por aqui. Agora eu volto ao estúdio com você. Obrigada, Micael. Olha, há tempos que eu passava por aí, eu notava realmente que é uma medida simples, mas eficaz, né? Pra ajudar realmente a desafogar o trânsito, como o Micael falou. Principalmente quem vem pela Dona Francisca. Obrigada, Micael. Ao vivo, trazendo as informações. Motoristas, tá muito bem sinalizado, hein? Tá até uma sinalização forte ali. Então, chegou ali vindo pela... Quando vai pegar a Beira Rio, você vai observar. E quem vem pela Dona Francisca também a sinalização. Tá até uma sinalização.